Gente, hoje eu tô aqui pra reagir a historinhas de Roblox, sim, estamos aqui de volta. Gente, eu achei um canal no YouTube que ela tem as melhores historinhas de Roblox do mundo, que é o canal Peixe Frito, então eu vou reagir a uma historinha aqui que se chama Historia com muitos lacros e voadoras pra você relaxar. Então vamos lá, né, gente? Eu só queria comentar, do nada, a música. O guinome está andando em cima da Só Tudo Bom. Tá, pelo que eu entendi, essa aqui é a mãe dela e essa aqui é a menina. Tá. Meu Deus, gente. Nossa, o iPhone, gente, de... O último lançamento, que nem existe. Bem baratinho, gente, graças a Deus. Mano, eu só quero ver o que vai ter nessa historinha. Lagartinho, como assim? Que isso, gente? Que choro é esse? Tá bom, né? Mas, mãe, quando eu te pedi aquela barra... Ih, alarma mais velha. Ih, alarma, gente. Ah, pera, pelo que eu tô entendendo, a irmã mais velha não ganha nada e a mãe dela dá tudo o que a mais nova quer, gente. Ai, gente, tu fala comigo, sapó. Oxi! Que isso, gente? Oxi! Meu Deus, gente, o que foi isso? O que foi isso? Já começamos desse jeito. Inteligente. Arabiano. Que isso, mano? Gente, quem tá acontecendo? Eu tô falando que essa historinha aqui é totalmente louca. Mano, as duas filhas chamando a mãe que não sabe português, gente. Como assim? O que tá acontecendo? A menina já piraca. Tudo bom? Ah, não, gente. Ah, não. Não, essa historinha aqui... Olha, eu só vou deixar rodando, sabe? Porque eu tô sem reação, realmente. Poxa, as duas estão brigando. E não adianta chorar um, dois, três e já. Não fez nenhum sentido, mas segue o hotel. Eu tô assim. Oxi! Gente, o que é isso? Meu Deus, a menina tá revoltada. A menina só me maltrata. Hoje é o dia em que eu puxo de casa. Mano, a minha mãe me manda mais aquela urubu. Aquela urubu? Pela casa. Nenhuma bala a minha mãe me dá. Imagina um telefone, porque nem telefone eu me manda. Meu Deus! Eu vou fugir agora e tchau para essa vida de vista. Prefiro ser bendiga do que ser maltratada. A menina simplesmente vai embora de casa, vai fugir. Porque ela não ganha nada. Gente, eu amo essa frase. Prefiro ser mendiga do que ser maltratada. Mano! Vamos lá, ver o que vai dar isso aqui. Pra onde que ela vai? Pronto, agora é só esperar. Só esperar o quê? Que fome que estou, parece que vou ter que comer rato hoje. Meu rato! Era ágil que não, porque não tenho nada a ver com mim. Mas deixa eu ver. Posso te levar para a minha casa. Te adotar. Gente, do nada chegou uma mulher e vai adotar ela. Ela não parou nem meia hora na rua ali. Ela já tava com fome. E do nada chegou alguém pra adotar ela, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Nossa, eu ficaria muito grata. Então vamos. Aí ela foi com a mulher que ela acabou de conhecer. Primeiramente vai tomar um banho e trocar de roupa. Nenhum perigo, né, gente? Vou deixar umas roupas lá na cama e de que pega tá. Tá bom. De muito fácil. Jesus amado que casa de milionário. Está melhor do que a da beia urubu. Gente, a mulher é rica. Eita. O que é que é isso? O que que é isso? Do nada. Nossa, gente. Ela ficou assim ricaça mesmo. Olha a roupa dela. Ah, ela vai explorar a casa. Ixi. A menina tá achando que é invasão. Pera. Mano, o que que tá acontecendo? Do nada elas cantando. Oxi. Queijo. Ai, gente. Por que que eu rio dessas coisas? Gente, mas teu nome é Jabiraca mesmo? Claro, é tipo normalzão. Fala sério, mãe. Então, Jabiraca. Por que você se chama assim? Uai, porque a veia é periquita coês. Veia. Deixa eu te explicar, então. Eu tenho uma mãe que me maltratava. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu entendi aqui, gente. O que tá acontecendo. Ela vai explicar o resumo da história, então, né? Tem uma mãe que me maltratava. E ela era filha odiada. Até quando ela lacrou na mãe dela. E ela tentou lacrar de volta. Só que ela não sabia português. Ela apenas se humilhou na frente da urubuzinha, que era irmã dela. Gente, que história maluca. E ela tentou lacrar de volta. Só que como ela não sabe lacrar. Ela apenas se humilhou na frente da urubuzinha, que é minha irmã. E na minha também. E ela me deixou de castigo, porque ela mesma... Gente, a história. Mano. Mendica e comer rato de lagarto do que ser escrava daquela barata murcha. Aí eu fui perrua e tua mãe me achou e eu estou aqui. E esse foi um resumo de quatro minutos. Mano. Você não acha que já está na hora de mudar de nome? Porque quantos anos você tem? Do nada. Tipo, a menina simplesmente ouviu a história inteira e ela só aceitou. Ah, tá bom. Você só passou por tudo isso. Minha mãe te adotou também e tá tudo bem. É quantos anos você tem? Gente, como assim? Isso aqui não tá fazendo sentido nenhum. Mas eu tô amando. Tenho 14. Então, mano, troca de nome. Você já tem 14 anos. Verdade. Já virá que é muito feio. Verdade. Agora irei me chamar Belar. Ok, ela mudou de nome, assim. O que é aula? Não é possível que você não saiba o que é aula, mãe. Tá explicado, gente. Por que a mãe dela não sabe português? Acho que nenhuma delas foi pra escola, né? Porque a outra não sabe nem o que é aula. Sem saber. É um negócio que fica na escola, por exemplo. Você tem uma hora de aula de português e outra de matemática. Gabriel, tu realmente me explicou. É claro que eu sei, né? Ah, tá. Ela sabia, gente. Menos mal, né? Mas não. Eu nunca fui para a escola. Mas a Urubu do Paraguai foi. Urubu do Paraguai. Então amanhã você vai para a minha escola estudar comigo, viu? Ok. Ok. Simplesmente vão pra escola juntas. E agora? O que vai acontecer? Se a minha internet funcionasse... Eu ia agradecer. Bora lá, gente. Continuar aqui. Então elas estão conversando. Acho que elas já estão na escola. Lucas, ele é um daqueles que curte esporte, sabe? Ih, alá, gente. Você sabe se aqui tem aqueles trabalhos em grupos? Oxi. Sim, a professora passou ontem. Só que eu não montei um grupo ainda. Bora montar. E quem a gente vai chamar não Beatriz? Não, nem pense. Ih, alá, gente. Aquela desempregada foi, né? Foi, Bela. Fiquei sabendo que é nova. Na escola. Posso ser... Ah, ela foi buscar o menino, gente. Agora faz todo sentido. Eu acho que a Bela, né? Que é a menina lá. Já está gostando dele. Como o Voc, claro que pode bem. Ela gosta. Ela está gaguejando. Ela gosta. Só tem uma condição. Minha namorada tem que participar. Ei, namora. Já era. Porque pode. Pode chamar ela. O trabalho vai ser na minha casa. Deixa eu ligar para ela, porque sim. Alô, meu amorzinho. Tudo bem? Aí, Bruno, o que você quer? Nossa, amor, mais já começa. Ih, alá, gente. Grosseira. Eu acho que aí devia terminar aquelas, né? Qualquer criatura. Tá bom, eu entrei no grupo do Mó Amigas. Para fazer um trabalho da escola e tem vaga de você. Amigas, Bruno? Sim. Amigas, Eduardo. Ih, alá, gente. Ciúmes. Vou arrumar outra pessoa para entrar no grupo para te substituir, né? Então falou o meu amor. Me esperem meio minuto. Essa e essas criaturas que estivessem dando em cima de você, você me chama. Gente, isso aqui vai ter treta. Vai ter barraco. Já estou até vendo. Mano do céu, que tem que me tuar as caras. Queijo. Ela sempre faz isso. Vai ser as duas na nossa casa. Nossa, vocês moram juntas? Sim. Que legal. Vocês são irmãs? Somos e você tem irmão ou irmã? Somos. Elas já se consideram irmãs, gente. Elas se conheceram hoje. A menina invadiu a casa dela. A mãe ainda aconteceu tudo hoje. Elas já se consideram irmãs, gente. Não tenho nada. Hum, alá. Conversa. Uma semana na casa da Bela. Vamos ver o que vai rolar lá, gente. Fico colando as imagens. A Bia fica fazendo os detalhes e o Bruno fica escrevendo. Porque ele tem a letra mais bonita. Hum, a letra mais bonita. Acho que foi a sua namorada, Bruno. E alá, gente. Endoidou o capetê. Que isso? Mano. Ela vai tacar. Ela vai tacar a bola. Deixa eu te falar uma coisa, viu? Gente. Tem que mexer com o meu boi. Eu te dou uma voadora. Daí, então, lagartixa. Ela vai dar voadora. Quer ver? Lique, tio, você vai escolher o marco. Falando sério, tio, seria eu. Mano. Ai. Dá-te mais, carinho. Gente, mano. Ela deu uma voadora na menina pra... O outro. Mano do céu, que voadora é linda. Tipo, do nada. De bebê. Pois é, mano, me ensina a... Foi só uma voadora simples que eu dava, não. A fiote de urumbu. Ah, ela já tá treinada com a fiote de urumbu. Boa, boa, vinho. A menina chorando ali. Chega, Bruno. Volta em minário com o PC. Você é muito infantil, cara. Até que ela vai terminar. Só por causa do dinheiro. Então, fica aí só. Ah, interesseira ainda, gente. Sabia. Essa menina me chorava estranho. A não ser por essa. Velho, você quer namorar comigo? Ah! E não estava andando em cima do... Acabou, gente. Enfim. Pelo que eu entendi da história, tivemos um final infeliz. Não sei. Eu quero parte 2 em peixe frito. Porque eu quero saber o que aconteceu com a mãe da menina, com a irmã dela. Ela simplesmente saiu de casa e tá namorando um menino ali que acabou de terminar o namoro com a menina que era interesseira. E ela tava ali com a irmã nova dela. Gente, que história maluca. Mas, vamos lá, porque tem mais uma história aqui desse canal que a gente vai reagir. Então, bora lá. Gente, a próxima historinha aqui se chama A Maldição de Jaqueline, que é no mesmo canal. Então, vamos ver aqui Maldição. Será que é essa, Jaqueline? Não sei. Ah, meu Deus. Vai ser a mesma historinha de maldição. É, no Brasil. Tem que ter lacros sempre, gente. Calango. Ah, provavelmente já tem um grupo, então. Bora lá ver. Gente, o E.T. é doido. O E.T. é doido, o Sprite. Gente, é o primo do E.T. é doido. Meu Deus. O outro vai ter doido. Ih, a Sprite mentiu. Eita. Capa, capa, capa. O povo gosta de se chamar de urubu, né? O povo gosta de se chamar de urubu, né? Cadinhos. Nossa, eu quero ver muito ver o solto dos E.T., gente. Cavalo da Silva. Cavalo da Silva. Nossa, sobrenome bem curto, né, gente? Graças a Deus. O que é isso? Mais fake e uma jibóia. Ué, mano. Sou feio igual ao seu português. E ela... Lacri. Só que ele não pode lacar. Filhote de mosquito e essa sou eu. Meu! As linguiças. A boca de linguiça. Uma coisinha aqui vai capotar na tua cara. E ameaçou a gente com a sapatilha. Meu Deus. A música da Alice Manoela. Não aguento, gente. Minha vez. Meu nome é Jaqueline Silva. Ah, Jaqueline Silva ali, gente. E essa sou eu. Minha nossa. Parece um camuba. Já que você é tão bonito, se mostra aí. Ih, ameaçou. Ameaçou, gente. Meu nome é Claudio Rapsony. Esse sou eu. Meu Deus, que menino feio. Eu quase me... Tá leco. E lacrou. Eu acho que ela morreu, gente. Ah, tá viva, tá viva. Tá viva. Por uns cinco segundos eu pensei que seria preso por matar alguém. Mano. Cala a boca seus bacalos. O que foi dólar? Mano, eles são nada agressivos um com outro, né? E lá vem. Será que eles vão deixar? Nosso grupo já é cheio de gente. Nan que não. Nan que não. Bora, joga alguma coisa. Será que eles vão jogar, gente? Vamos jogar. Vamos ver o que eles vão jogar. Como é que não deu ruim ele pra Jaqueline? Ah, eles voltaram. E agora? Oxi, do nada. Dora filhote de mosquito. Gente, eu não aguento os nomes. Alguém mentiu. O outro vai ser doido. Que eu sei que você tá louco. Gente, isso que é lacra que ela é. Eu acho que eles vão deixar, hein? Por isso você ficou muito ruim no murder. Tava quase... A farmácia comprar um... Gente! E você aguentou todo esse tempo? A não dora. Não chora. Meu Deus! Gente, eu não tô entendendo nada. Mas eu tô gostando. Oxi, do nada fez a menina chorar. O que é isso? Mano, o que é isso? Gente, bora ver o que acontece quando eu lacro. Vem cá, Cláudia do show da Luna. Cláudia do show da Luna. Chamou o ateu, não sofreu nada até agora. Será que vão brigar? Eu vou te revivir, viu? Vem logo capivara da Shai. Capivara da Shai. Eu acho que eles vão brigar, hein? Eu acho que... Tá muito rápido, aí você não conseguiu nem dublar. Gente, teve lá... E agora? Morreu. Agora morreu de verdade, gente. Não é possível. Ela lacrou muito em mim. Mano! Eu choro, mano. Que isso? Tá bom, acabou. Oxi, do nada o ET deu uma boa dor no Sprite. Nossa, ajudou muito. O Jaqueline, você ganhou na loteria. Opa! Do nada acordou. Você não tinha morrido, não? Claro que não, né? Seu rio. Gente, é um pior que o outro. Não consigo mais ficar refusando. O pedido desse cara para entrar no grupo. Ih, olha lá. Vai ter briga aí, gente. Meu Deus, que nome é esse? A banana! Fala seu nome e mostra seu... Nossa, o ET já chegou assim, gente, ameaçando. E fala sua maldição. Nossa senhora, se for assim agora. Mesmo vai pedir foto de eu cagando. Ah, não. Meu nome é João, cara de mijo. João, cara de mijo. Meu Deus, gente, que horror. Que isso? E a maldição. Minha maldição é ser bonito. Ah, é mentira. O ET. Gente, muito bom. Eu não sei, mas eu não estou indo com a cara dessa banana, não. É verdade. Ih, é mentira. Não adianta. Gente, qual será a maldição dele? Nossa. Nossa. Ele descobrindo que eles já sabem tudo que é mentira. Não lacra senão você morre. Ah, é verdade. Minha maldição é deixar todo mundo rebaixar. Eita. Eita. Gente, ele vai fazer isso. Meu Deus, diminuiu todo mundo. Mano, e agora? Gente, eu não entendo porque todo mundo se xinga de pobre nessas historinhas. Que isso? Do nada, olha a Manoela. Oxe, do nada outra cantando Peppa Pig. Oxe. Gente, eu não sei mais o que está acontecendo nessas historinhas, não. Do nada, Peppa. Eita, gente. Mano, o que será que vai acontecer? Lá vai a Jaqueline. E agora eles vão ficar pequenos para sempre, gente? Ah, a lacre. Lá vai ela, gente. Eu acho que depois dessa, não vai ter como. Será que a banana vai chorar, gente? Meu Deus, chorou. Chorou, o lacre funcionou. Eu sabia. O choro de milhões. Nossa, esse lacre foi muito supremo. Voltou. Mas a banana ficou pequena e foi embora. Verdade, né? Ela lá corou. Gente, é... Meu Deus. Mano, gente, no final, o lacre não era uma maldição de verdade, então ela pôde lacrar. E o lacre salvou o dia, porque eles voltaram a ser gigantes. Gigantes não, do tamanho normal de volta. Gente, muito boas essas historinhas. Eu amei demais. Lembrando que os créditos aí são para o canal Peixe Frito. Gente, eu amei as historinhas. Elas são as historinhas mais longas. Mas eu amei, então se vocês quiserem que eu reaja a mais historinhas mais longas, como essas, é só comentar. Deixa o like nesse vídeo, se você não deixou ainda. Se inscreve aqui no canal para se tornar um pandinho. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandinho do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma